Acho que alguém deu um R, deu um R, você tá doido, vazio, ó, que cagada, com certeza tava correndo e precisou frear brusco, aí deu no que deu, né, careta é bem mais perigoso que truque, né. Você tá doido, bem perigoso, né, ainda mais vazio, assim, com esse orgulho, chardinho, cabalinho, todo, bagulho é tenso, é um moletomzinho, ó, que eu comprei lá na loja do Passa Frutas, você tá doido, já estamos chegando no Curitiba de quase nove horas agora, em porto, entendeu, entendeu? O cara chegou lá, falou que ia chegar umas dez e meia lá no patrão lá pra trocar o cilindro ali do, da empregagem, aí tá boa, saí até meio-dia dali, e consegui descarregar as duas hoje, quando ele for ali, foi difícil, mano. E sextou o day, né, carregar só na segunda-feira, eu acho. Mandei mensagem pra Camila, da Princesa do Sul, ver pra ver se, se vem tarde da manhã, se não tiver amanhã, seguindo também. E aí, deixa, deixa acho, do jeito já, carada, pros gurizes, e vamos produzir, chão. Eita, jovem, você tá doido, mas eu me atrasei hoje, meu Deus do céu, parei lá no pátio pra trocar o servo da embreagem, o leite tava ruim, né, tinha que trocar, saí de lá era uma e pouco, uma e meia passada já, tu é doido, mas temos aqui, acelera aí, 95 gravado, talvez consiga descarregar hoje ainda, passando Itapema de Porto Belo aqui agora, meu Deus, hoje é sexta-feira, eu acho que hoje o Mercado Olímpico tá até as 10 horas da noite aberto, lá pra descarregar, se ficar até as 10 da noite ainda dá boa, descarregar de florida, se jogar lá e descarregar lá, aí eu pego e vou pra casa, carregar só na segunda daí, aí é uma pena, aí não tem o que fazer só por ter o final de semana na casa do velho, o senhor tá doido, ó, o caminata do movimento dos carros, aí, 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 o que acontece sem parar nessas horas, né, sem parar, a pálpura, a cara de César morou um pouco, aí a PRF lá, não, 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 vem atrás, não sei ver esse talinho no pedaço, mas acho que não, acho eu que não, e vamos lá pra minhas meninas de Super Mario, comer um cogumelo, nem se eu vou ficar bem loucão, você tá doido, aí, ó, paradinha a van, parada a van, mas é pra parar nos islas, não quis retornar pra não demorar muito, que eu tô atrasado pra carregar, parei aqui pra pegar um adesivo meu, meu adesivo do Chaves, o Chaves pegou a unidade, a 441, aí peguei pra, parei pra pegar uma mochilinha aqui, coisa dourada, temos com o adesivo do pai, a gente também, no grupo dele, pra entregar pra um piá lá de Curitiba, ai, nossa correria, tô atrasado já pra carregar, tem que chegar até duas horas da tarde lá no governador, meu Deus, como eu amo sair atrasado desse negócio, tudo é doido, mas vamos dar, agora tem que parar ali pra botar na vinha, no radiador, tipo, achou, o caminhão tá baixando um pouquinho de água, o Ricardo falou que é normal, então vamos dar, você tá doido, se jogar lá pro governador pra carregar, pra curitiba, pra curitiba, e é um escuridinho, agora esse caminhãozinho da Espolir são, tem um padrãozinho bonitinho, né, cara? aí, tudo era doido de alumínio, tudo, esse caminhão doeritinho, acho mais esse caminhão de cor, assim, cê tá doido? no fim, eu parei pra botar água no radiador, e não, e não, lá veio o para-brisa, esqueci, vou pôr uma cagada de pombo aí, lá em casa, lá onde eu deixei o caminhão, deixei embaixo de uma árvore, aí, o passarinho cagou, cagou no meu para-brisa, acertado hoje, vamos carregar hoje lá no governador, lá, agora de tarde, é legal, pôr, a curitiba mesmo, tem que ver eu, que essa semana eu faço um exame de vista da carteira, pra começar as aulas no AB, e eu peguei o adesivo aqui, mas eu nem vou pôr lá, o caminhão, porque o caminhão tá sem peixe, sem piseira, sem nada, né, só pra dar, dar bafafá, só pra dar polêmica, né, eu nem vou pôr lá, vou deixar guardadinho aqui, aí eu vou entregar o do Chaves também, o Chaves também, o Chaves também, o meu eu vou deixar guardadinho, se eu acho que eu não vou pôr nesse caminhão, não sei lá o que é que, o que é que o Ricardo vai tirar, vamos ver, o que é que vai ser demais, eu só sei que eu tô atrasado, meu Deus do céu, já saí atrasado de casa, já, me avisaram tarde, que era pra tá meio dia lá no governador, me avisaram, era oito horas, oito e meia da manhã, aí eu acordei a nove, dei mensagem, até ir no caminhão, pegar o caminhão pra sair, ó, e era dez horas da manhã, aí eles adiaram pras duas horas da tarde, vamos ver se conseguiu chegar até as duas lá, tomara que dê boa, eu acho que dá, daqui no Florito eu levo duas horas, agora é meio dia, onze e meia, dá boa aqui, dá só o esgrove, né, carrega, banche carrega, né, no, isso é lá, no, isso é lá, no, isso é lá, no, isso é lá, no.